Complicado né rapaziada, complicado, despedida nunca é fácil, eu tenho uma dificuldade do caralho com despedida na minha vida assim, despedida nunca é fácil, ainda mais quando a gente tá falando de um cara tão grande como é o tal do Adebar né, como é o tal do Santos, muito grande, muito significativo, muito expressivo na história do Atlético, um verdadeiro ídolo, um dos maiores ídolos da nossa história, agora tá migrando pra outro clube, acho que o próprio Santos entendeu que precisava fazer essa mudança na carreira, é interessante que agora quando um jogador troca o Atlético por um time do Eixo, ele não fala que deu um salto, ele fala que fez uma mudança, é realmente uma mudança, não era um goleiro que vivia seus melhores momentos com a camisa do Atlético, muito pelo contrário, mas não deixa de ser o Santos, não deixa de ser um dos caras mais importantes da história do clube Atlético Paranaense. Então vamos falar sobre o Bento, vamos falar sobre o futuro do gol do Furacão, mas antes eu tenho alguns pedidos pra fazer, bem rapidinho, like, superchat, pix, se inscrever no canal, puta, compartilhar o vídeo, comentar no vídeo, realmente são situações assim que ajudam muito nessa produção de conteúdo, e obviamente compartilhar. a casa de apostas aqui nos patrocina, que é a KTO, que é a melhor casa de apostas do Brasil, e tem código lá de 3 pontos, 3 numeral pontos, maiúsculo, então se você quiser fazer uma fezinha de finais de estadual nesse final de semana, eu indico bastante a KTO em Evolução Pisos, que agora tá atendendo todo o Paraná, você que tem uma obra aí na sua casa, tem uma obra aí no seu comércio, eu indico, indico demais a Evolução Pisos, beleza? Então vamos pro vídeo, porque acho que a primeira coisa que se tem a falar é, eu não estou feliz com a saída do Santos, como torcedor, eu não estou feliz com a saída do Santos, é uma saída que eu sinto, é uma saída que eu sofro, assim, porque é um cara que o Santos virou Atlético, o Atlético virou o Santos, era um cara muito, tinha uma ligação muito forte com o clube, a mesma coisa se o Thiago Heleno for pra um, sei lá, pra um galo da vida, a mesma coisa quando o Nicão saiu pra um São Paulo, são jogadores que viveram muita coisa vestindo a camisa do clube, então naturalmente o torcedor cria uma ligação muito forte ali, então esse é o primeiro ponto. Tecnicamente, é um Santos que vai fazer muita falta? Acho que esse que é o grande ponto da parada. O Atlético soube o momento certo de fazer essa negociação, porque não é de hoje que o Santos é assondado e recebe propostas de outros times do futebol brasileiro. O Grêmio já bateu na porta, o Galo já bateu na porta, o São Paulo já bateu na porta, mas o Atlético soube esperar, o Atlético soube ter calma, e num momento de queda técnica, o Atlético aproveitou que o Santos ainda tinha uma imagem muito boa no futebol brasileiro, o Santos, gente, é o quinto goleiro da seleção brasileira, hoje vai ter sorteio dos grupos da Copa, o Santos é o quinto goleiro da seleção brasileira, irmão. Então o cara ainda tem moral, o cara ainda é muito bem visto no mercado. Então o Atlético aproveitou esse cenário, o Atlético aproveitou esse hype, tá ligado, pra chegar e falar, beleza, vocês querem o Santos, vocês vão ter que pagar o que a gente acha justo no Santos, mas a partir do momento que vocês paguem o que a gente acha justo no Santos, a gente negocia, não tem problema nenhum nisso. Foi o que aconteceu, foi o que aconteceu. É um Santos, uma queda técnica desde a temporada passada, e eu acho que essa queda técnica tá bem clara, é um Santos que já comprometeu a gente, tanto em jogos de campeonato brasileiro, quanto em jogos de mata-mata, jogos decisivos, final da Copa do Brasil, final da Recopa Sul-Americana, os próprios jogos contra o Costa, o Santos foi mal. Então, o Santos foi mal, o Santos foi mal, tá ligado, então, você pode até questionar, putz, será que o Santos foi numa queda porque ele não queria estar no Atlético, será que é realmente uma queda? Aí outro ponto, irmão. Mas o que ele entregava no gol do Atlético não era o que a gente estava acostumado a ver do Santos. A gente viu um Santos extremamente decisivo, a gente viu um Santos extremamente influente nos resultados do Atlético. O 2019 que o Santos fez é absurdo, é absurdo. Então, beleza, a gente já constatou que, tecnicamente, não é uma perda tão grande pro Furacão, levando em consideração o que ele vinha entregando. Agora a gente vai falar de quem substitui. Porque eu vejo uma divisão na torcida do Atlético. Eu vejo uma torcida do Atlético, boa parte dela confiando muito no Bento, e eu vejo uma parte dela desconfiando muito no Bento, desconfiando até mesmo dos reservas. Anderson, o Gabriel Pereira, o Léo Link, que são os jogadores mais jovens, que agora vão mudar um pouquinho o patamar desses caras dentro do elenco. Um cara que era quarto goleiro vira terceiro, um cara que era terceiro vira o reserva imediato. Tá ligado? Mas, pra falar do Bento, pra começar a falar do Bento, eu acho importante a gente deixar claro o seguinte. O Bento vem num processo de amadurecimento muito importante. O Bento vem num processo de amadurecimento que não é todo jogador que consegue viver tão rápido na carreira. O 2021 do Bento, ele cresceu demais. Porque a gente pensa, ah, o Bento tá no profissional desde 2020. Mas, em 2020 ele jogou três jogos. Que foi o confronto contra o River e foi um jogo contra o Palmeiras que a gente foi massacrado no campeonato brasileiro. Sabe? Então, chegou o momento da gente ver um Bento mais maduro, um Bento mais pronto, um Bento mais testado, um Bento validado, com um protagonismo. Antes ele era um coadjuvante no elenco. Agora ele é um protagonista, independente de ser um jogador que tá assumindo agora o gol do Atlético, bababá, 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 bababá. Mas o goleiro titular não deixa de ser um protagonista. O goleiro é uma posição de suma importância. De suma importância. Então, se a gente for lembrar das atuações do Bento na temporada passada, dois lances me vêm muito na cabeça, assim, que é o jogo dele contra o Ceará, que ele pega uma bola surreal, surreal mesmo, vai muito bem. Três lances. Contra o América de Cali, fora de casa, jogo decisivo, jogo grande, tá ligado? Mata-mata de Sul-Americana. Ele pega uma cabeçada do Adrian Ramos absurda no contrapé. E na última rodada ele pega um pênalti lá no jogo contra o Sport. Então isso mostra algumas características do Bento. Primeiro, como a carreira do Bento foi moldada com esses jogos de nível muito alto. Desde a sua estreia no principal contra o River, o Bento tá acostumado a enfrentar times fortes. Então não vai ter uma mudança significativa pro Bento quando ele for enfrentar um jogo de Libertadores. Não vai ter uma mudança significativa pro Bento quando ele for enfrentar um jogo contra um dos principais times do futebol brasileiro. A gente vai ter um abril loucaço. A gente vai ter um abril loucaço. A gente pega Galas, a gente pega Flamengo, a gente pega São Paulo. Tem jogo de Libertadores em casa e fora. Tá ligado? Mas eu acho que mentalmente o Bento não vai sentir esse cenário. Eu acho que mentalmente a gente tá bem tranquilo. Se o Anderson ainda mostra umas falhas mentais ali, parece não estar tão concentrado e tudo mais, o Bento já acha que é diferente. É um goleiro que participa muito do jogo. É um goleiro que entra muito nas partidas. E é interessante como o Bento teve essa carreira moldada nesse aspecto, né? Agora falando de questões técnicas, assim, como a gente falou, foi um momento de muito amadurecimento do Bento na temporada passada. É um Bento que, debaixo das traves, se mostrou mais seguro e é natural, cara. Goleiro tem seu auge nos 30, 29. O Bento ainda é um goleiro jovem, tá ligado? Então, quanto mais ele for jogando, mais ele vai melhorando. Então, ele mostrou melhorando a saída de bola, tá ligado? Mas não mostrou melhorando a saída do gol. Mostrou melhorando debaixo das traves. A gente falou de defesas muito simbólicas, mas não são apenas essas defesas. O goleiro tem que garantir, primeiro de tudo, a bola fácil. E era isso que tava pegando no Santos. O Santos tinha parado de garantir as bolas fáceis. A falta do Zé Rafael na Recopa me perdoa. Mas o Santos de 2019 encaixava aquela bola. Os gols do Ale Fimanga, me perdoa, mas o Santos não tomava nenhum. Não tomava nenhum. Então, a gente tá vendo um Bento crescendo, um Bento amadurecendo, um Bento louco por mais chance. E o Santos caindo. Então, cara, tinha que acontecer, mano. Era uma mudança que tinha que acontecer, tá ligado? E tem um ponto interessante do Bento também, que eu acho que o Bento é um goleiro muito decisivo. O Bento, ele é acostumado a essas defesas difíceis. A gente já citou algumas na temporada passada. Tem o jogo contra o River, que é extremamente marcante. Mas é um cara que, porra, chegou cara a cara, tem grande chance do Bento pegar. Chegou dividindo uma bola, tem grande chance do Bento pegar. Tá ligado? Porque são situações que o Bento se impõe. O Bento é um goleiro grande. O Bento é um goleiro que, cara, ele vai te garantir em várias, várias, várias situações. E detalhe também, né, mano? A gente tá perdendo o ídolo do clube, mas a gente tá dando oportunidade pra um piado com a Júnior, mano. Isso é muito importante também. Isso é muito significativo. A gente sempre fazia a roda girar, mas com os jogadores que o Atlético gerou. Com os jogadores que o Atlético conseguiu produzir. O Bento é um cara muito foda, mano. O Bento é um cara muito foda nessa relação com o Atlético, nessa interação com a torcida nas redes sociais. Não é amistoso lá, mano. Que o Bento vai bem, não é amistoso contra o América, debaixo da trave. Mas acontece em um dos gols, o Bento vai no meio da torcida, se joga, se abraça. Então é importante você ter esse tipo de jogador que tem relação com o clube, tá ligado? Então, assim, minha grande preocupação não é técnica. Minha grande preocupação hoje é mais pro banco. É a minha preocupação mais pro banco. Eu tô bem tranquilo, assim, com o Bento assumindo essa situação. Até a situação do De Amores, né? Que a imprensa internacional fala que o Atlético tá interessado. O Atlético tem outros goleiros muito talentosos, jovens também. O Léo, o Anderson, enfim, são goleiros de um potencial muito legal também. E é isso, assim. Acho que o Atlético, pelo menos o goleiro titular, tá muito bem servido pra temporada. É um futebol brasileiro que após pouco em goleiros jovens. Os goleiros, pra ter uma oportunidade, eles precisam ganhar um pouquinho mais de cancha. O Bento tá sendo privilegiado nesse aspecto, né? O Bento tá sendo um goleiro que tá recebendo uma oportunidade antes do que muitos imaginavam. Antes do que muitos, muitos, muitos imaginavam. Chegou a hora da gente ver o Bentaço arrebentando, né? Chegou a hora da gente ver o Bentaço arrebentando. Espero que aconteça o que a torcida do Atlético esperava com o Santos. Um goleiro decisivo, um goleiro que se impõe, um goleiro que pega a pênalti, um goleiro que sai bem com a bola nos pés. É muito importante nesse novo Atlético, que é um Atlético mais ofensivo, um Atlético de transições mais fortes. Ter um goleiro que jogue bem com os pés, tá ligado? E o Bento é um desses goleiros. Enfim. Info. Valeu, Bentoço. Tudo de melhor nessa temporada. Santos, muito obrigado por tudo. E, torcedor, é um vídeo até meio chato de fazer. Até meio dar um apertinho no coração, tá ligado? Mas a roda tem que girar. E a roda do mundo Atlético girou. Então deixa o like, se inscreve no canal, é muito importante. Segue aí nossos patrocinadores. E vambora. Forte abraço.